Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Eu sou Davidson Barbosa e você está em mais um episódio do Pré-RicoCast. E esse episódio é o episódio de número 100. É um episódio muito, muito, muito mais que especial. E eu consegui trazer aqui um ícone para mim, uma referência na educação financeira, aqui no mercado, um negócio. E justamente foi por causa dele que saiu o episódio 1. E hoje eu estou gravando o episódio 100. E eu trouxe aqui o Arthur Dantas Lemos, o fundador da Empreender Dinheiro e de vários outros projetos, treinamentos e cursos. Vou deixar aqui para ele se apresentar, mas eu tenho certeza que vocês de alguma forma já ouviram eu falar dele. Ou em outro podcast, ou no treinamento, ou no curso, ou na live. Eu sigo ele assiduamente, tento colocar em prática muitas das coisas que ele ensina. E nessa pegada muito mais agora para educadores financeiros. Mas enfim, Arthur, se apresenta aí um pouquinho para o pessoal. E eu vou te apresentar hoje o método pré-rico que está desbloqueando, está destravando as pessoas a alcançarem as suas liberdades de escolha. Cara, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer gigantesco. Eu sou muito entusiasta e pró-mercado. Então, quando você falou comigo do episódio número 100, eu disse assim, top. Não vou marcar a data, mas já topo. E cara, você é aluno aqui da casa, então mais um motivo para me sentir honrado. Porque esse é o elogio sincero que a gente fala, o Nassim Talento preconiza isso. Eu sou um educador por vocação. É assim que eu me vejo. E recentemente, como você falou, eu entendi que a gente tinha como contribuir mais para a educação financeira do Brasil. Preparando mais pessoas para trabalhar profissionalmente com a educação financeira. Então, muito embora hoje esse seja mais o meu dia a dia, não tem como largar o osso. Eu contribuí assim como você faz e continuo fazendo isso, mas faço isso há 10 anos. Então, para mim é cachaça. Então, é um prazer gigantesco estar aqui. E não posso deixar de falar, o episódio número 100 é uma marca importante. Porque é uma marca que, assim, você faz um primeiro episódio? Faz. Você disse que eu sou culpado pelo primeiro. Verdade. Mas o mérito de chegar aqui e das coisas que você está conquistando cada vez mais é totalmente seu, cara. Porque a zona de arrebentação que existe nos investimentos, ela também existe no empreendedorismo. Então, assim, chegar no número 100 não é todo mundo que chega porque requer disciplina, requer o cara gravar. Porque tem que entregar toda semana, quando nem sempre está com o tempo que gostaria, está com a inspiração que gostaria. Mas o cara está lá, lá lutando e entregando. Então, meus parabéns, vamos nessa. Verdade. Eu quero deixar aqui um adeno no seguinte, né? O episódio 50 foi com o Saulo Godoy. Que massa. O Saulo é parceiro também, já fizemos coisas juntos, já... Enfim. E assim como eu puxei a lógica aqui com o Saulo, a gente falou um pouco sobre fundos imobiliários, que talvez não seja o primeiro passo para quem realmente está tendo o primeiro contato ali com a educação financeira. Eu queria, Arthur, te apresentar um pouco como funciona aqui o método pré-rico, né? Se tudo deu certo, esse episódio está indo ao ar um dia depois da jornada do educador financeiro iniciante. Eu passei aqui por uma sequência de três aulas ensinando as pessoas a poupar, ensinando as pessoas a conseguir ganhar o primeiro cashback e ensinando os primeiros passos de investimento. Mas os primeiros mesmo, o investidor iniciante. E esses três pilares compõem o método pré-rico. Tá bom. Aí eu quero falar o seguinte contigo, né? Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, pô, qual é a ação? É, criptomoeda e tal. Cara, se você não tem os primeiros 10 mil reais investidos, você não poderia nem dar ouvidos a isso. Quando eu falo, Arthur, que poupar é imprescindível na tua visão como educador financeiro, até onde o poupar realmente é importante na educação financeira como um todo, mas depois que o cara virou investidor, profissional, sabe tudo de fundos, de ações e tal, o poupar ainda faz parte dessa essência como o pilar primordial da educação financeira? Então, regra geral, só investe quem poupa. Começa daí. Então, você tem o mercado de futuros, existem mecanismos na Bolsa de Valores através dos quais você pode investir algo que você não tem. Mas regra geral, só investe quem poupa. Então, de partida, não existe construção patrimonial, construção da possibilidade de que eu tenha liberdade de escolhas, se eu não tiver disciplina orçamentária e a validação de que existe disciplina orçamentária é um orçamento superavitário, onde eu gasto menos do que eu ganho e existe poupança. Então, cara, assim, quando você fala disso, que a gente sabe o que acontece na prática, que o cara chega, cripto, ou então ele quer investir em ações diretamente, ele quer falar de fundos imobiliários, às vezes você fala o seguinte, cara, se você não tem 10 mil, e para muitas pessoas, porque educação financeira, um pouco da nossa complexidade está, do nosso desafio está em entregar caminhos onde o que funciona para você não funciona para mim, que não funciona para quem está nos ouvindo agora. Então, educação financeira é um processo muito particular. A gente tem que entender o contexto. E levando em consideração o contexto, eu diria que para muitas pessoas, esse direito de pensar nos ativos ou de dedicar mais energia para escolher qual é a ação, se é cripto ou não é, ele vem até depois dos 10 mil. Mas o fato é que o Pedro Cerise, que é um gestor super conhecido e respeitado no mercado brasileiro, ele fala um negócio que eu concordo muito. As pessoas não querem ganhar dinheiro. As pessoas querem uma história para contar. Perfeito. Então, o cara quer sentar em uma mesa e falar o seguinte, Ah, comprei Gafisa e dei uma porrada de 25%. A questão é que é matemático. Se você pegar uma planilha de planejamento financeiro a longo prazo e você colocar os inputs, você vai ver que sim, ao longo de 30 anos, qualquer 0.0% na sua taxa média de retorno nos investimentos vai provocar um estrago, um estrago positivo da palavra, vai provocar um impacto grande lá na frente. Mas, sobretudo no início da jornada, não há nada mais importante que concentrar a energia no meu trabalho para que eu possa aumentar a minha renda e nas minhas escolhas, no meu padrão de vida, no dimensionamento do meu padrão de vida, para que eu consiga aumentar a minha capacidade de aporte. Se eu tenho R$10.000 ou menos, não importa se eu estou investindo em título público ou fundo imobiliário, porque a minha taxa de retorno não vai determinar se eu vou chegar nos próximos R$20.000 mais rápido. O que vai determinar mais rápido é se eu consigo aportar em uma velocidade maior. Então, assim, isso é fundamental. Quando tu fala sobre saber o investimento e tal, e a pessoa conquistar os primeiros R$10.000, vai exigir disciplina, que é muito importante para o investidor. Vai exigir que ele realmente ignore outras oportunidades. Eu recebi por esses dias aqui a chance de você ficar rico e vai dobrar, triplicar. Cara, não é nesse momento que você está começando a escutar isso. Não precisa nem escutar, nem abrir o link. Não faz sentido. Mas tem uma pegada aqui, Arthur, que tu falou que a capacidade de poupança é importante, né? Gastar menos do que ganha. Mas no mesmo momento você já falou em ganhar mais também. E aí onde fica esse dilema? Não é só gastar menos do que ganha, mas ganhar mais do que gasta? Na soma ali dos fatores, vai dar na mesma coisa. Porque na lógica inicial, que eu não falo lá dos 10%, pô, no mínimo 10%, cara, bota 10% na conta aí e vê. Esse cara não quer gastar menos. Ele quer gastar o mesmo padrão de vida. Não quer economizar 10%. Tá bom. Faz o seguinte, arruma outra coisa e consegue esse 10%. Eu lembro muito quando eu ainda não investi nem nada, eu tinha uma vontade de ganhar dinheiro muito grande. Um exemplo básico que eu gosto de falar para as pessoas é o seguinte. Cara, tem um produto ali que tu compra a 50 e tu vende a 100. Tu ganhou 50 pau. Se tu vender 6 desse produto, 6 no mês, tu vai levantar os mesmos 300 que tu ia estar economizando. Se tu ganha 3 mil reais e economiza 10%, dá 300 reais. Mas se tu não quer economizar, se tu não quer cortar alguma coisa, ganha os 300. Uma das aulas do treinamento, inclusive, é mais de 20 formas de você fazer uma renda extra. E a gente vive na economia compartilhada hoje, que os caras saíram de Uber para rodar, não menosprezando a classe. Pelo contrário, o cara tem a visão empreendedora ali, ele vai levantar os 300 reais. Então, ganhar os 300 reais também pode fazer parte dessa estratégia. Quando essa questão de ganhar e tal, como é que tu poderia contribuir de alguma forma as pessoas para levantar 300 reais no mês? Olha só, eu sou muito defensor. O que eu falo, a minha forma de enxergar a educação financeira é uma forma muito honesta, porque eu respeito a vida real. Isso passa por um exercício empático de entender que, às vezes, a gente pode tratar 300 reais como algo trivial, mas para muita gente é muita grana e envolve muito esforço. Então, há que se respeitar o outro lado, que às vezes tem uma visão de mundo em um contexto totalmente diferente do meu. Mas a educação financeira honesta, que é aquela que funciona na vida real, uma das coisas que deveria se defender, e que eu defendo, e que está muito alinhado com o que você está falando, é que essa história que nos contaram, e por algum motivo a gente fica repetindo, talvez porque é um discurso agradável, diplomaticamente cabe em qualquer lugar. Então, ele é politicamente correto. É assim, não importa o quanto você ganha, e sim como você administra seus ganhos. Então, a gente adora pegar um exemplo extremo e fazer disso regra. Ah, alguém um dia ganhou na Mega Sena, ou ganhou na loteria, e perdeu tudo. Está vendo? Não importa o quanto você ganha. Um jogador de futebol ganhava milhões de... Está vendo? Não importa. Isso é uma bobagem, porque é óbvio que importa sim. Você deu um exemplo de uma pessoa que ganha 3 mil. Se eu triplicar a renda dessa pessoa, e mês que vem a renda líquida dela for 9 mil reais, eu mudei a realidade da família dela. Agora, não é porque eu vou aumentar a minha renda, que eu deveria tomar decisões financeiras e de consumo de baixa qualidade. Então, essas duas coisas são igualmente importantes. Eu, se quero ter mais liberdade de escolha, realizar mais sonhos, e ter mais tranquilidade financeira, eu deveria depositar energia para as duas frentes. Agora, vamos usar como referência o salário mínimo. Quanto mais próximo é a minha renda familiar de um salário mínimo por pessoa ativa, do ponto de vista produtivo, maior é a energia que eu deveria considerar colocar na variável renda. porque a inflação, por exemplo, ela impacta, ela atrapalha mais a qualidade de vida das pessoas que estão mais próximas dessa faixa de renda. Então, é o seguinte, não tem essa historinha de não importa o quanto eu ganho. Na vida real, importa muito o quanto eu ganho. O que você está falando, acho que essa minha provocação aqui, talvez ela seja mais importante do que até faça isso como dica. Até porque tenho certeza que quem está aqui, pelo menos, deveria considerar entrar no teu programa, no teu curso, e aí você já tem 20 formas lá. Então, 20 formas é mais do que o suficiente para a pessoa encontrar esses 10% aí. Mas é assim, é muito importante consumir bem, mas colocar a cabeça para funcionar como é que eu faço para aumentar a minha renda e ainda deixo esse adendo aqui. Quanto menor, isso é sempre comparativo, sempre depende do contexto, mas isso é uma boa referência olhando para a realidade brasileira. Quanto mais próximo eu estou ali da faixa de salário mínimo, eu deveria considerar mais o aumento da renda. Faz toda a diferença. E desculpa, só para fechar. Há que se ter também muito cuidado quando eu vou consumir educação financeira. Porque hoje você tem um poder enorme nas redes sociais, mas ao mesmo tempo, todo o poder vem com a responsabilidade. E a responsabilidade de consumo também é muito grande. Eu estou me referindo aqui a consumo de conteúdo. Eu estou muito tranquilo em gravar contigo aqui, porque eu sei que você é um cara que faz por vocação, que você entrega educação financeira com o coração e que você vive na sua vida. Assim como eu faço. Mas qualquer pessoa pode abrir o celular e falar de educação financeira. Então, eu tenho que ter muito cuidado com quem é que eu estou aprendendo. Porque às vezes a pessoa está me falando isso e ela pega uma série de argumentos ou de exemplos que isso parece fazer sentido, a narrativa faz sentido, mas essa pessoa mesmo que está falando o seguinte, não importa quanto você ganha, tem uma renda média mensal de R$50 mil e aí. Então, vamos respeitar a vida real, porque é nela que nós vivemos. Então, o ganhar mais vai servir, depois que você atingir os R$10 mil, para você manter, fazer outras fontes de renda. Cara, isso é clássico. O Robert Kiyosaki usa o número dele lá e talvez seja uma indicação básica para todo mundo que está iniciando, não na educação financeira, para a vida, de não depender de uma única fonte de renda. Então, o ganhar mais nesse primeiro momento não é só para agora, não é só para atingir os R$10 mil. É para você se tornar uma pessoa que está sempre buscando outras fontes de renda. Estar sempre atento a oportunidades que aparecem no mercado. Eu lembro que eu tenho um exemplo, Arthur, que eu estava com a grana parada, entre aspas, não sabia bem onde investir, e um cara ia mudar o escritório dele para Salvador, e sair de Recife em Salvador. E aí o cara estava com tudo, ele não queria mudança e tal, os computadores talvez tivessem que, de alguma forma, já comprar. E aí eu fui lá e comprei tudo, cara. Tudo. Quanto é tudo. 5 mil contas, tudo. 3 computadores, acondicionado, televisão. Eu cheguei em casa, a mulher, que é isso, cara, isso aqui vai dar R$15 mil. Só que eu estava com paciência. Pô, eu fui lá no LX, já não sei o que. Cara, de 5 para 10 mil, para 15 mil, dobrar o capital em 2, 3 meses, não vai ser nos investimentos que vai ser fácil de fazer. Exatamente. Não vai ser. Mas se você tiver a visão empreendedora de comprar, de alguma forma, com a oportunidade de vender mais caro, é a lógica do mercado. Exatamente. E é assim que as pessoas enriquecem. É assim que o Gustavo Cerbasi enriqueceu, é assim que o Primo Rico enriqueceu, é assim que eu enriqueci, é assim que as pessoas enriquecem. Não é porque eu tive uma performance acima do Ibovespa, ele esquece isso. Esquece. Inclusive, quando eu entro no mercado de investimentos, a minha primeira preocupação deveria ser a proteção patrimonial. Depois que eu asseguro isso aqui, é que eu vou pensar na multiplicação. Lógico, vai mudar do momento de vida e de patrimônio de cada um, mas eu gosto muito quando se trata de visão empreendedora. Porque às vezes a gente trata, não, empreender é algo para quem vai abrir um CNPJ. Cara, isso é visão empreendedora, isso cabe para todo mundo. Um comentário que eu queria fazer sobre o teu método, que eu acho legal, é assim, separar pelo menos 10%. Seus primeiros 10 mil. Então, assim, o nosso cérebro, lidar com o dinheiro, nós não temos, isso é científico, inclusive fez juiz a Prêmio Nobel, o Daniel Kahneman fala isso, nós temos pouca disponibilidade para o assunto dinheiro. E é muito complexo tomar as decisões de consumo, de poupança, de investimentos na nossa vida. Você tem uma série de pressões sociais, apelos ao consumo o tempo todo, e as coisas nem sempre são óbvias, aquilo que parece fazer sentido nem sempre faz, enfim. Então, assim, quando eu crio regras, eu tenho marcos, e aí fica mais fácil trabalhar em prol disso. Quando você fala assim, cara, você deveria ter pelo menos 10%. O que é 10% para um pode ser um esforço enorme, enquanto que 30% para outros pode ser algo super fácil, e talvez 40% fosse mais adequado. Então, o 10% fixo, ele é passível de erro. Mas eu gosto quando você fala aquela pelo menos 10%, porque às vezes alguém vai escutar e vai dizer o seguinte, primeiro você tem a vantagem de criar essa referência, e segundo a pessoa pode dizer o seguinte, porra, mas 10% para mim é muito difícil, porque eu estou em uma situação muito difícil, etc. Tudo bem. Comece o 5%, mas mire pelo menos 10%, porque toda decisão, ela vai ter o seu ônus e o seu bônus potencial atrelado. Ou seja, sim, sabemos na vida real que para a maioria de nós, poupar representa um sacrifício. gastar é mais agradável, me dá prazer, eu tenho prazer imediato e tal. Uma das formas de escrever o processo de poupar é trocar a qualidade de vida no presente por qualidade de vida no futuro. E essas decisões intertemporais são confusas na nossa cabeça. Pois bem, cara, quando eu tomo a decisão de não poupar pelo menos 10%, eu estou tomando a decisão de nunca enriquecer, de nunca ter liberdade de escolhas. E é matemático, se a gente vai abrir um orçamento, você faz conta que você quiser, indo e voltando. Então, você pode até ter um carrão, mas você é um refém. Você tem uma gema de ouro, mas você não pode passar 20 dias sem trabalhar, você se enrola todo. Então, cara, ter esses marcos do ponto de vista de construção de um método para quem vai embarcar junto com o Davidson, colocando aqui o Davidson como um mentor e é importante ter um mentor, o seu método é muito didático. Os 10%, pelo menos, é importante que eu tenha essa referência. assim como os primeiros 10 mil. A gente tem assim, os primeiros 10 mil, os primeiros 100, os 500, o milhão, nós somos presos aos grandes números. E os primeiros 10 mil, eu acho que o cara rompe uma barreira ali, inclusive de olhar para esse processo e falar o seguinte, eu consigo. E agora destravou. Destrava. Aí vai duvidar para os 50, 50 para os 100, aí vai, não tem volta mais. A outra linha de trabalho, Arthur, é sobre cashback. E eu fui muito criticado por algumas pessoas assim, porque, mas isso é modinho, isso é fase. Cara, eu já estou ganhando cashback, já faz mais de dois anos. A minha primeira viagem, uma das primeiras viagens que eu fiz nos Estados Unidos, cara, lá isso é comum, é normal, tem vários aplicativos, lojas de parceiros. Eu cheguei numa loja, lá o cara falou, se tu fizer o login aqui na minha página do Facebook, eu te dou 10%. Eu te devolvo, eu te dou um desconto. Então assim, eu acho que ainda tem muito para crescer. Tem uma empresa que abriu capital na bolsa há pouco, não sei se é interessante falar o nome da empresa, mas enfim, né? E aí, cara, é muito, muito. Hoje, Arthur, tem condições de cashback que você não precisa fazer esforço nenhum. Você precisa pegar a nota fiscal e ler o QR Code. Somente, mais de nada. Ah, David, isso é 50 centavos. Ah, é um real, é dois. Cara, no momento da gravação desse podcast, a gente está acabando o julho, eu já fiz mais de 3 mil reais esse ano, somando os cashbacks de 50 de 1, de 2, de 3, de 10, de 50, enfim, mais de 3 mil reais. Se você dividir isso por um ano, isso vai dar mais do que a média de aporte dos brasileiros. Total. O brasileiro não consegue aportar 300, 400 reais nos meses, mas se ele conseguir deixar de gastar ou ser recompensado no momento que está fazendo o gasto ali e somar isso aos seus aportes, aos 10% lá que você está tentando lá conseguir, cara, isso vai dar, isso vai acelerar o processo, mas muito, porque levantar 3 mil reais não foi um esforço que eu fiz, eu só fui consumir. Eu sei que tem estratégias mais avançadas de milhas e tal que você compra o iPhone e não sei o que, não, não é dessa estratégia que eu estou falando, eu estou falando do consumo do dia a dia. Hoje eu vou na padaria, na frente de casa comprar pão todos os dias e eu consigo cashback. É simples, é tomar ação diferente, é continuar gastando de maneira inteligente e gastar de maneira inteligente com certeza é também um pilar primordial na educação financeira. Mete bronca aí nessa parte aí, cara. Eu queria fazer só um comentário aqui de alguém que respira educação financeira há 10 anos. Você tem pessoas hoje de novo na internet e ela dá muita impulsão para isso, bem intencionadas dizendo o seguinte, cola aqui que eu vou te apresentar a educação financeira e você vai resolver seus problemas financeiros. A verdade é que só a educação financeira não funciona. Não tem mágica. Então assim, os conhecimentos sobre comprar bem que a gente poderia até incluir o cashback aqui mas eu vou incluir ele em outra caixinha, vou propor um outro olhar aqui. não deixa de ser evidentemente, mas assim, ter decisões conscientes, entender como é que eu faço a leitura de um orçamento, comprar bem, olhar para a minha renda com carinho como falamos agora. Tudo isso, quando você vai para a prática do dia a dia, de novo, cientificamente a gente tem pouca disponibilidade para o assunto dinheiro. Então para que de forma sustentável eu tenha padrões de decisão que vão me levar paulatinamente a uma posição de maior conforto e maior liberdade de escolhas, eu preciso olhar para tudo aquilo que envolve as minhas decisões sobre e com o dinheiro. Então, o que é que é um olhar mais maduro que vai me levar para uma vida financeira mais próspera, seja isso assim, dependente do contexto. Estou absolutamente endividado, devo 100 mil reais. Ótimo. Se eu amanhã, eu hoje que devo 100 mil reais, eu amanhã dever 30 mil em vez de 100, eu tenho um nível de prosperidade maior comparado ao meu status quo, minha situação atual. Então isso independe do contexto. Educação financeira é super importante, mas a psicologia econômica também é super importante, que você fala muito de hábitos, então é o seguinte, é entender por que eu tomo as decisões que eu tomo, políticas públicas é também uma pauta super importante, então assim, em algum momento, e aí começa a sair da nossa seara naturalmente, mas em algum momento você ter, por exemplo, falando aqui para os investidores, hoje tem uma discussão muito grande de reforma tributária, e o que é que tributa, o que é que não tributa, então, numa instância maior, sobretudo no país que tem um nível de desigualdade de renda tão grande como é o Brasil, as políticas públicas poderiam ajudar mais, porque se você pega, a gente está falando provavelmente aqui, eu tenho certeza que estou falando com 95% ou mais das pessoas que estão assistindo esse vídeo, para um público muito privilegiado, se você olhar para a sua realidade de onde você nasceu, o acesso à educação que você teve, ah, era muito difícil, tá, mas tenha certeza que tem pessoas com uma situação bem mais difícil do que a que você teve, então assim, políticas públicas também contribuem, também um elo importante para a melhoria da situação financeira das famílias e noções de direito do consumidor, aqui também a gente pode encaixar o cashback, ou seja, eu tenho direito a ter acesso a parte dos recursos que eu estou desembolsando, esse direito está previsto, às vezes é super fácil ter acesso a ele, e eu preciso basicamente de duas coisas, querer ter uma vida financeira melhor e ter conhecimento, então por exemplo, você é um cara que entende muito mais cashback do que eu, isso não é um elogio, isso é uma constatação, e eu acho que as pessoas têm que explorar isso, então porra, se você está aqui disposto a compartilhar isso por vezes gratuito, por vezes pago, inclusive didaticamente, a gente absorve muito mais conteúdo quando a gente paga por um conteúdo, o Murilo Ganja fala isso há muitos anos, até familiares dele quando ele diz assim, Murilo me dá o teu curso e tal, muito embora ele tenha feito um negócio agora que é liberar o curso dele, mas houve um motivo empresarial para isso, ele teve um patrocínio de grandes marcas para estar ali, e ele faturou muito mais com os cursos dele porque ele faturaria a vida toda, as pessoas não sabem disso, mas enfim, ele fala isso, eu concordo muito, se um familiar dele pede para ele liberar um acesso, ele não libera, ele fala o seguinte, se eu liberar, você não vai dar o devido valor e você não vai consumir, você não vai colocar em prática, e olha só, conhecimento não transforma, conhecimento me empodera para tomar decisões diferentes, decisões diferentes que mudam os meus resultados, então é o seguinte, mas voltando, se você tem o conhecimento, você está nos assistindo, você entende que faz sentido, cara, é pegar esse conhecimento, ter vontade de mudar e o cashback vai servir como um instrumento que vai me deixar mais forte, ou seja, não é só educação financeira, nesse caso, eu tenho também, de certa forma, eu estou comprando melhor, de forma mais inteligente, mas é também um mecanismo de direito ao consumidor. Perfeito, faz total sentido, a lógica por trás ainda do cashback Arthur, é você estar mais perto do seu dinheiro, porque você vai precisar usar um aplicativo, um cartão de crédito para poder realmente se beneficiar, mas não é todo mundo que está confiante em usar o cartão de crédito, às vezes é até um vilão, os educadores financeiros às vezes, manda cortar e tal, cara, calma, calma, talvez esse cartão aí possa inverter o jogo, se você usar ele de maneira inteligente, ele pode te recompensar com isso, então assim, não é tomar decisões extremas, é entender o que está por trás, ganhar cashback hoje, não é só querer, é você ter o controle, porque faz o momento que você deixou de pagar uma fatura, deu um rehor ali, você perdeu tudo, vai ser lógico isso, então tem que ter controle, e o controle financeiro para poder usar o cartão, para poder usar o aplicativo, está por trás do cashback, está por trás de você estar apto a usar, não ter medo de usar o cartão, a gente trabalha nessa parte também, que vai enveredar essa lógica por trás, para fazer você ganhar cashback, e a média é R$400,00 por mês, adicionar R$400,00, no mínimo, todos os meses, no seu orçamento, através dos benefícios, de gastar melhor, é somente isso aí, é somente isso aí, quando a gente parte, Arthur, para a terceira linha aqui, do método, é você dar os primeiros passos, quando o assunto é investimento, as pessoas querem ficar ricas, rápida, isso mexe muito com a gente, eu já caí muito aspirando, financeiro, eu já fui para a palca aqui em Recife, ganhei e tal, não sei o que, eu já fui, eu já fui enganado várias vezes, e hoje eu vejo muitas pessoas, se apropriando, da falta de conhecimento, da falta de conhecimento, e ir explorando, uma ganância, vai se dobrar, vai triplicar, não é esse investimento, que a gente está trazendo aqui, não é essa, não é esqueminha, você não vai me dar dinheiro, você não vai dar dinheiro para o Arthur, cara, você vai usar o seu CPF, às vezes, o seu próprio banco, já oferece o serviço inicial ali, hoje, os próprios bancos, já oferecem acesso ao tesouro, por exemplo, sem taxa nenhuma, sem nada mais, então, se o começo é o tesouro, para que você vai abrir, uma corretora ainda e tal, às vezes, tem alguém por trás, que está com conflito de interesse, tem que abrir a conta e tal, cara, não é, é o primeiro passo, é saber, entender o tripé ali, liquidez, rentabilidade, segurança, entender o que é o CDI, por que o meu rendimento, por que só deu um centavo, Davidson, por que eu estou sendo taxado nisso aqui, é por que o IOF, cara, assim e tal, eita, vai me cobrar imposto, desses dois reais que eu ganhei, vai cara, regra da renda fixa, até os seis meses e tal, então, saber estar por dentro disso, vai fazer você, tomar decisões mais inteligentes, total, e fazer esse primeiro investimento, sem ser nas ações, sem ser em bolsa, cara, o cara quer fazer, é, mercado forex, com aplicativo, o cara, não, o cara manda um, uma dica, aí tu compra a moeda, cara, não, não é essa parte que eu estou entregando, não é isso que eu estou falando, é você entender a lógica, por trás dos investimentos, e fazer o primeiro investimento, como você bem falou, até os mais de 10 mil reais, sinceramente, não vai fazer muita diferença, se está em uma ação, que vai dobrar de tamanho, daqui para o outro ano, ou se vai ser no tesouro, que você está com liquidez diária, a diferença em cima dos primeiros mil, quinhentos reais que você está fazendo, dois mil, não é, não faz sentido nenhum, não faz lógico, essa primeira parte de investir, Arthur, eu lembro muito que você fala assim, cara, investidor pessoa física e tal, aprimora mais essa parte, para o pessoal entender que, esse primeiro momento, não precisa ser sofisticado, não precisa ser sofisticado, no aplicativo do seu banco, deixa de ser correntista, e passa a ser investidor, e acabou. É importante que não seja sofisticado, na verdade é isso, e sobre o que você falou antes, o caminho mais rápido, para você não ficar rico, é você tentar ficar rico rápido, isso parece contra intuitivo, mas é mais pura verdade, e você tem, falando de psicologia econômica, o viés do auto engano, então quem entra nessas, nesses formatos, que eu gostaria muito, que a CVM conseguisse ser mais vigilante, porque tem muita gente, que destrói, histórias de vida e de famílias, por conta dessa ambição, e às vezes, por falta de conhecimento, acaba investindo em coisas, que são, se você para para analisar friamente, elas são ridiculamente, insustentáveis, insustentáveis, mas enfim, o auto engano faz com que, muitas pessoas, que investem nesse tipo de mecanismo, sabem que tem alguma coisa estranha, mas o cara quer tanto um atalho, para ficar rico rápido, que ele começa a querer, tanto que aquilo seja verdadeiro, que ele começa a enxergar alguma verdade, nessa narrativa, então, não tem, para o bem ou para o mal, não tem atalho, que bom que não tem atalho, porque se tivesse, todo mundo teria, e aí se todo mundo tivesse, isso seria refletido no preço das coisas, na economia, e você teria que ter um outro nível, então assim, de vista matemático, esse atalho nem existe, e provavelmente ele também não vai existir, mas o fato é que, essa história de que é importante que não seja, qualquer coisa nas nossas vidas, que a gente vai fazer pela primeira vez, parece difícil, e em qualquer coisa também, que eu vá aprender, uma habilidade nova, você tem níveis de dificuldade diferentes, então, falar inglês fluente, é mais difícil que falar inglês básico, se eu vou começar a falar inglês, e eu estudo o vocabulário, de um inglês fluente, eu vou ter, uma percepção de dificuldade, que é, falar inglês, muito maior, que vai me distanciar, de passar pela zona de arrebentação, que é a dificuldade das primeiras aulas, é pronunciar as primeiras palavras, por isso que todo curso de inglês, todo, entre aspas, começa com o verbo to be, você começa do começo, porque se eu começar com palavras, tenta pronunciar empreendedorismo em inglês, então, se eu começo por aí, eu vou dizer, ah, esse negócio é tão difícil, que para mim não dá, e aí eu desisto, quando na verdade, foi uma estratégia de aproximação, dessa nova área, que foi inadequada, com os investimentos, é a mesma coisa, se eu começo por, pelo mercado de ações, há uma complexidade envolvida, que eu posso ter até, a atratividade da ganância, que vai dobrar e tal, mas quando você for se deparar com a prática da coisa, você vai, putz, isso aqui é muito maluco, não dá para mim, investimento não é para mim, e aí eu perdi a oportunidade de me aproximar de um mecanismo que pode fazer com que eu me aposente, com dignidade, com tranquilidade, então é importante, eu até vou ler, é importante que seja simples, ponto um, e por que eu acho que as pessoas deveriam ter essa preocupação, ou seja, eu vou seguir aqui o método, que é, eu tenho que poupar pelo menos 10%, eu tenho que chegar nesses primeiros 10 mil, eu vou usar o cashback para acelerar esse processo, e para que ele seja menos doloroso, e eu vou aprender minimamente, sobre o que se trata em investimentos, por que é importante isso? para que você se sinta seguro, por que é importante isso? Porque as pessoas mentem quando o assunto é dinheiro, sim, então não adianta, por mais bem intencionado que seja um mecânico, ele tem as contas para pagar dele, se ele recebe alguém que ele percebe claramente, não entende nada, ele vai estar estimulado a talvez vender um óleo que eu só precisaria comprar daqui a 3 meses, e a própria pessoa dentro do viés do auto-engano, ela vai justificar para ela que, ah, mas foi bom comprar esse óleo, porque afinal, na verdade eu não precisava, então com os investimentos é a mesma coisa, não importa se o gerente, o agente autônomo de investimentos, inclusive o educador financeiro, não importa se ele é bem intencionado, se parece uma pessoa do bem, ele é ótimo, é uma pessoa família, não sei o que, não importa, a melhor pessoa para tomar as decisões financeiras na sua vida, ou melhor, a mais interessada no seu sucesso financeiro sempre vai ser você, não adianta, o Davidson, ele entenda, do ponto de vista de um negócio, quanto maior for o seu sucesso enquanto um aluno do YouCash, mais fácil é para mim vender o YouCash, quanto mais pessoas tiverem êxito seguindo o método que você defende, melhor é para você, mas mesmo assim, você nunca vai ser tão interessado no sucesso financeiro dos teus alunos quanto eles mesmos, então assim, eu concordo muito contigo, e enfatizo esses pontos que eu trouxe aqui, porque aprender a investir do começo, traz muito conforto, traz muita segurança, e essa segurança de que, velho, eu estou recebendo essas informações, mas eu tenho uma condição mínima de discernir se isso faz sentido para mim ou não, isso é muito poderoso. Quando a gente fala de investir, Arthur, o Arthur falou no começo aqui que o cara quer contar uma história, não sei se foi no nosso ou se foi no outro podcast, acho que foi aqui, também não sei, mas acho que foi aqui. E assim, o cara quer contar a história, e não, porra, nos últimos cinco anos, o índice que replica a bolsa dobrou, o índice que replica o SP500 mais que triplicou nos últimos cinco anos. Cara, você não precisava de complexidade para escolher aquele ETF. Cara, se você quer partir para a renda variável, talvez seja um início interessante. Mas, ainda no quesito investimento, eu queria trazer outro pensamento aqui. as pessoas, isso eu vejo porque eu acabo no dia a dia, no trabalho, lá no contato, eu falo, cara, vamos investir, dá o primeiro passo aí. Não, cara, eu quero abrir um negócio. Aí eu fiz, porra, eu não quero matar o empreendedor que está dentro de você. Mas, vê bem, hoje a gente tem, por exemplo, CDBs com um real. Aquele um real vai estar trabalhando para todo. Eu tenho certeza absoluta, que eu sei que um real não vai fazer diferença, mas eu tenho certeza absoluta que com um real você não consegue abrir um negócio. Muito longe. O meu negócio hoje é digital e, pájima, tem uns custos fixos, tem uns custos do cara que tem nota fiscal, tem uns custos de fazer os anúncios, mesmo sendo digital, já sendo enxuto. Eu e minha esposa, que a gente está de cabeça, mas existem uns custos. Sempre existem. Se você está pensando, inclusive em algo físico, cara, aluguel, aí tem lá, taxa de bombeiro, prefeitura, porra, tem a segurança que você tem que se preocupar, tem estoque, para manter, depende do tipo do negócio. Então, investir como sendo a melhor oportunidade disponível hoje para qualquer pessoa. Se você tiver esses conhecimentos básicos, que a gente viu na aula 3, com certeza, você já consegue colocar um real para trabalhar, 30 reais, 100 reais para trabalhar, e aí você vai querer, talvez, abrir um negócio, sim, sim, você vai, um negócio, a exponencialidade é gigantesca, mas você vai ter caixa, você vai ter capital. Eu sei que, às vezes, as pessoas contam a história do cara que, passou o cartão, pegou o empréstimo, porra, beleza, faz sentido se endividar para empreender também, mas o negócio tem que estar rodando, tem que ser redondo, cara, você não vai conseguir, ah, vou pegar o empréstimo, vou comprar um monte de coisa, vou vender e vai dar certo. E as histórias das pessoas que deram errado, elas não aparecem. O que aparece, justamente, é as histórias das pessoas que deram certo. Aquele cara que conseguiu pegar o empréstimo ali, e se endividou, e pegou o cartão de crédito, e botou o negócio para rodar, porra, é um cara que já tinha bagagem, já tinha conhecimento, já tinha cliente, não foi do nada que ele partiu, e abriu o negócio e deu certo. O cara não abriu uma lojinha ali na feira e tal. Porra, se você entender que investir, nem que seja esse começo, um pouquinho que seja, é a grande oportunidade de começar a gerar uma renda, uma renda passiva, só despertar esse interesse, para mim, eu já estaria transformando muitos e muitos e muitas mais pessoas na educação financeira. E é curioso, eu lembro que o João Carlos Paz Mendonça tem o IJCPM, que é o Instituto João Carlos Paz Mendonça, e aí você tem jovens que vão participar do seu primeiro, não é programa de estágio, fugiu o nome aqui agora, é uma bolsa, bolsa trabalho, alguma coisa, então eles trabalham ali perto do shopping, e eles participam de uma série de cursos, e etc, para começar nesse primeiro emprego, vamos colocar assim, mas já chega o nome aqui. E aí, o Instituto nos convidou, isso tem uns seis anos, para fazer uma palestra para esses jovens, jovens de 16 a 17 anos, que moravam na comunidade ali em torno, e que tinham, muitos deles, uma realidade financeira, familiar e social mega difícil. Recebiam uma bolsa de 270 reais por mês, na média, e que muitas vezes ainda tinham que contribuir com as empresas de casa. E aí eu fui lá falar de educação financeira. Eram cinco horas, e teve um intervalo no meio, um coffee break no meio. A primeira intervenção nossa lá, foi assim, cinco horas de trabalho. E aí, nesse intervalo, no final, antes do intervalo, eu estava falando sobre a importância de poupar, mesmo que fosse um real. A coordenadora do Instituto estava lá, ela me chamou na sala, e disse assim, Arthur, pelo amor de Deus, você não entendeu a realidade, mas as pessoas estão dizendo poupar. As crianças pouparem, para os adolescentes pouparem, isso não tem o que. E não tinha tempo. Coffee break era dez minutos. E eu disse para ele o seguinte, confia em mim. Resultado, nós fomos o único fornecedor que teve quatro anos de contrato lá. Então, durante quatro anos, até que mudou a gestão lá e tal, mas durante quatro anos, a gente foi lá, o único fornecedor que se repetia ao longo dos anos. Para falar de educação financeira com as crianças, porque não muda financeiramente. Mas do ponto de vista do hábito, muda, né? Então, às vezes, ah, eu estou poupando quarenta reais, o que é que isso vai fazer? Isso não vai fazer nada. Materialmente não vai fazer nada, né? Mas, quando, se esse negócio dessa pessoa der certo, e um dia ela não estiver ganhando mais mil, ou dois mil, ou qualquer que seja a renda, ela estiver ganhando vinte ou trinta, ela vai entender que ela tem que separar primeiro um, dois, três, quatro mil reais, e que o excedente disso é que é onde eu tenho que enquadrar as minhas escolhas para que meu padrão de vida esteja refletido nesse segundo número e não na minha renda total. Então, tem esse componente comportamental super importante também de me pagar primeiro, né? É que ele faz muita diferença. E, cara, esse negócio que você falou, assim, a gente adora histórias. Verdade. Então, assim, por exemplo, eu adoro o Rick Chester. Eu gosto de olhar as lives dele porque é um cara que ele inspira as pessoas com muita facilidade. Mas, vamos lá, é o que o Nassim Taleb chama de iludito pelo acaso. E é muito delicado falar sobre isso, porque quando você fala sobre isso, parece que você tem um tom de inveja das outras pessoas, motivo pelo qual poucas pessoas abordam esse assunto. Mas não é. É uma constatação dos fatos porque a gente sabe que essas coisas acontecem. em 1968, quando o Bill Gates tinha 13 anos e ele foi para Lakeside School em Seattle, em Washington, nos Estados Unidos, a probabilidade de uma criança daquela idade ter acesso ao computador que ele teve era de uma em um milhão. E o simples fato de um computador como aquele que ele teve acesso, que ele pôde ir todos os dias num programa especial para aprender a programar, é também por si só altamente improvável. Um cara quase considerado maluco tinha combatido a Segunda Guerra Mundial e botou na cabeça que o mundo era muito difícil e que só livros não funcionariam. Então, convenceu a escola a abrir mão de uma festa de uma arrecadação de um ano inteiro para comprar um computador que não tinha nem professor para dar aula. Enfim, quando a gente olha para essas histórias dos outliers, a gente percebe que sim, há disciplina, o cara é brilhante, mas não há como você negar que ele teve a sorte, a influência do aleatório de ser um em um milhão de estar na escola certa no ano de 1968. Isso é para muitas dessas histórias que despontam. O Nassim Taleb, que é outro cara que fala muito de aleatoriedade, ele fala exatamente o que você falou. Ele é um cara muito polêmico, a forma dele falar, então ele diz o seguinte, ele diz assim, porra, eu vejo esses livros que falam o que é que o milionário que mora ao lado, o que é que ele faz e tal. Não, pessoas que se tornam milionárias, elas assumem riscos. Mas, cara, para você quebrar, você precisa assumir riscos também. E o que ele defende é justamente isso. Não dá, às vezes o cara teve muita sorte ou muita competência, mas o fato é que ele teve muito resultado no empreendedorismo e ele fala, não, não, é porque eu tinha um método, eu acordava cinco horas da manhã ou quatro, eu fazia isso, eu meditava e tal. E a gente quer essa resposta de o que é que tem que ser feito para chegar lá. Mas, assim, por mais que existam métodos e a gente defende isso, a importância, você sabe que eu sou um cara que defende muito de método, os métodos não garantem. Por que eu estou falando isso? Você não tem ideia e aí você entra no lado duro da coisa. da quantidade de caras que vendem água na praia que estão entendendo que o caminho para prosperar é ter disciplina, acordar cedo, ir lá e fazer o meu melhor e compartilhar conteúdo na internet porque um dia um cara como o Flávio Augusto vai cruzar comigo. A probabilidade de isso acontecer é muito baixa. Ela é tão baixa que ela é tão fora da cor que ela nem existe. Aí você, Arthur, você está exagerando. A quantidade de garotas, sobretudo aqui no Nordeste, sobretudo de João Pessoa, que entendem que o caminho para despontar na vida é participar da próxima seleção do Big Brother Brasil, chegar lá a ser eu mesmo e muito legítima e genuína porque assim o Brasil vai me amar e talvez eu ganhe o programa e seja o fenômeno que é a Juliette, não está no gibi. O que é que caras como Malcolm Gladwell que escreveu o Outliers, ele nos mostra, e aí para quem gosta desse assunto fica demais aqui a referência do livro, a indicação desse livro é o seguinte, depois de 200 páginas de muita evidência de fatos e de ciência, etc., ele mostra o seguinte, os cases de extremo sucesso não são boas medidas do que deve ser feito porque o extremo sucesso por definição do ponto de vista probabilístico ele contou com a dose de sorte ou de aleatoriedade muito relevante e o aleatório a sorte por definição também não é replicável. Então se eu quero aprender a investir bem talvez o melhor caminho não seja olhar a trajetória e o método do Warren Buffett porque o maior investidor todos os tempos por definição ele teve contribuições ali muito, né? cara, concordo contigo empreender não é um negócio fácil a gente adora histórias que nos inspiram como a do Flávio Augusto falei dele aqui peguei um cheque especial com 5 mil reais abri minha firma primeira loja e hoje está aí Wise Up e tal cara, mas para cada cara que pegou 5 mil reais de cheque especial para abrir seu negócio você tem 200 caras no cemitério e quem está no cemitério não conta a história essa história a gente não escuta então o Warren Buffett para fechar tudo ele fala um negócio que eu concordo muito ser um investidor me faz o melhor empreendedor e ser empreendedor me faz o melhor investidor então se eu quero investir se eu quero empreender e eu não tenho absolutamente nenhum recurso ainda entenda que me tornar investidor mesmo que começando com pouco é também uma escola para ser um empreendedor melhor quando chegar o momento perfeito nessa parte do pouco se você for levar para alguns conceitos que eu fui criado que eu acredito conceitos mais vamos dizer assim cristão bíblico sem querer aprofundar aqui na pauta mas assim se você é bom no pouco você é bom no muito isso está escrito então é o seguinte se você entendeu que aquele real faz sentido que vai incidir o EF que vai estar ali você entendeu aquilo ali com real é a mesma coisa com 10 com 100 com mil com 10 mil então ser bom no pouco agora errar com pouco cara é excelente qualquer em prática errada o dinheiro não voltou eu perdi o dinheiro daí cara foi os meus 30 30 reais eu paguei 10 mil quanto na mentoria e para ensinar isso aqui tu errou com 30 e aprendeu dá um pulo de alegria aí entendeu e fechando aqui o Flávio Augusto que eu gosto muito dele antes dele abrir o negócio dele ele era o 0-1 cara ele era o melhor vendedor do concorrente cara ele foi ele já tinha aberto outras frentes em outros países inclusive ele não foi qualquer um que pegou empréstimo e foi abrir ele já era o cara das vendas de inglês então ele só abriu o negócio dele mas ele já era o cara então essa parte também fecha essa lógica aqui Arthur poupar 10% cara no mínimo ali entender a lógica de poupar 10% em si o número na marca mesmo não faz diferença entender gastar melhor tá bom porque aí você vai ser recompensado por isso e o gastar melhor exige você estar mais perto ali do controle é o que está por trás na verdade do cashback e saber investir dar esse primeiro passo fecha aqui o método para você conquistar os primeiros 10 mil reais e eu tenho certeza que conquistar os primeiros 10 mil reais sabendo investir sabendo gastar melhor sabendo separar 10% ter isso como o ser porque a gente tem a gente gosta muito de ver mas se você não é se você vai ganhar 10 mil não vai poupar os 10 você não aprendeu é o hábito que está sendo construído e o hábito dói e acordar cedo dói fazer educação física dói o cara não vai na academia dois dias e aí vai lá medir não vai estar forte vai demorar então faz parte é um processo é um processo e o processo de conquistar os primeiros 10 mil reais destrava a liberdade de escolha e eu te digo isso é por questão minha mesmo cara quando eu atingi os primeiros 10 mil reais investidos eu me senti a pessoa mais foda do mundo tipo caralho eu tenho eu posso ficar 3 meses sem receber o salário posso ficar 4 meses posso fazer o que eu quiser agora porque eu tenho grana eu tenho a bufunfa pra segurar uma onda aí então ter um salário a mais o décimo quarto cara ter o décimo quinto ter os 10 mil reais isso vai te dar mais vontade mais coragem o processo vai te ensinar a poupar a investir a gastar melhor e por isso que eu defendo esse método pré rico de você atingir destravar os primeiros 10 mil reais pra daí conquistar os 50 os 100 e aí aprender mais investir e aí sofisticar o processo se for o caso é isso aí cara o que é que eu gostaria de convidar as pessoas que estão conosco até aqui se você chegou até aqui nesse vídeo nesse podcast que nós estamos gravando também mais de 40 minutos já não foi à toa você não passa 40 minutos nos dias de hoje com tanta competição pela nossa atenção de graça não é por acaso inclusive aqui na empreendedeiro a gente tem um ditado que é assim nada é do nada né então eu falo isso muito abertamente você sabe que eu vou direto pra rádio e tal eu sempre falo isso porque não é porque eu tenho um conflito de interesse até porque nessa relação aqui eu de fato não tenho mas é assim eu realmente acredito que se eu tiver uma dor na minha vida do ponto de vista do meu peso por exemplo eu quero muito perder peso porra bicho eu tenho que topar pagar pra alguém que pode me ajudar nesse processo e aí se eu quero perder peso eu tenho como perder sozinho eu não tenho dúvida que eu tenho como perder sozinho mas se tem alguém que estudou anos que leu vários livros que tem muita experiência acumulada ajudando pessoas a perder peso e eu vou pro nutrólogo vou pro nutricionista as minhas chances de chegar na minha meta elas aumentam muito e com educação financeira é a mesma coisa eu acho que as pessoas deveriam pagar topar pagar pra consumir conteúdo com a curadoria feita com o método estruturado confiável de alguém que eu confio então isso faz muita diferença no processo eu vou pegar como exemplo aqui os 10 mil reais dá pra chegar nos 10 mil reais de 200 formas diferentes mas se você escolhe um bom nutricionista a probabilidade de chegar lá passa a ser muito maior então se você chegou até aqui e você ainda não está lá nesses primeiros 10 mil e você gostaria de estar eu acredito que você gostaria por todos os motivos que nós falamos aqui porque você chegou até aqui nesse episódio cara cola no Davidson porque isso vai aumentar as suas chances de chegar lá show de bola Arthur eu queria agradecer de coração você foi o responsável pelo episódio 1 e pelo episódio 100 foi o responsável de eu ter conquistado o livro mais vendido na Amazon no mês do seu lançamento lá em finanças que eu recebi aqui em finanças não é qualquer o livro em finanças mais vendido na Amazon cara eu tenho a parceria com a Rádio Jornal de Moeiro também lá tem uma colunazinha o pessoal me chama lá direto eu tenho um canal no Telegram eu tenho um vídeo eu tenho o YouTube rodando eu tenho o Instagram cara se for botar na ponta eu quero lançar outro livro esse mês de agosto ainda massa assim é referência fez mover outras coisas né eu comentei inclusive no podcast que a gente gravou lá na empreendedeira que a minha esposa de alguma forma abriu mão da carreira dela pra acreditar no nosso projeto na empresa Minuto da Riqueza que a gente tem né e está hoje gravando que eu digo assim foi realmente importante pra mim é mais um degrau que eu conquistei né ter o método hoje escrito claro na minha cabeça e compartilhar isso pra transformar a vida de outras pessoas sinceramente não tem preço não tem preço saber que as pessoas vão ser transformadas as pessoas já passaram o cara tem um aluno da última turma que ele fez 3 mil reais no mês usando uma estratégia do cashback lá e ele conseguiu sair de uma dívida que ele tem a gente tem inclusive depoimento dele né assim isso é muito gratificante vai além vai além não é mais por dinheiro não é mais é por ver outras pessoas sendo transformadas tendo um contato mais inteligente sendo adotando hábitos financeiros inteligentes faz total diferença mas deixa um recado aí pra turma fecha aí com uma frase não sei dá um recado aí de vez de ser pessoa física comum aprova esse método logo de vez aí pra gente encerrar aqui o podcast opa peraí ó seguinte é eu vou deixar um pra mim do mesmo jeito que é gratificante receber esses depoimentos pra mim é muito gratificante te ouvir aqui agora no final né aquele cara que falou quero me dedicar mais a isso quero trabalhar com isso e ter tantas conquistas em tão pouco tempo então assim primeiro método aprovado já falei do método assim escolhe o seu mentor eu acho que se você tá aqui o seu mentor deve ser o Davidson cola nesse cara suga tudo dele faz o treinamento dele então eu diria isso pras pessoas chegarem até aqui se você está aqui e você por acaso será que eu poderia trabalhar com educação financeira cola em mim pergunta pro Davidson minha rede social me procura lá a gente vai deixar aqui na descrição deixa na descrição aqui na Empreender Dinheiro hoje a gente tem do meu ponto de vista vamos melhorar muito ainda mas a gente tem um oásis pro educador financeiro e estamos cada vez mais dedicados a fazer isso ou seja o que é que você precisa você precisa de certificação de mentoria de formação de tecnologia nós temos gratuito pago independente do momento e velho minha última palavra aqui até porque apertamos bastante no horário mas isso é bom sinal porque o papo foi bom passa esse conhecimento adiante mostra esse episódio pra pessoas que você ama pessoas da sua família seus amigos porque esse tipo de conteúdo feito com o coração por caras que fazem por vocação podem às vezes tem dois minutos aqui que fez alguém parar e falar o seguinte puta que pariu realmente faz sentido e é um faz sentido desse que muda a trajetória de uma família então compartilhe porque vai fazer bem a muita gente por aí clica aqui no link que está na descrição eu vou deixar o link do Instagram do Arthur da Empreendinheira e a gente se encontra lá dentro do treinamento ou no próximo episódio do Pré Rico Cast valeu turma valeu turma grande abraço valeu irmão valeu